Saudações Florestais, eu me chamo Arthur Brasil e hoje nesse vídeo vamos falar sobre uma descoberta incrível que é as cidades antigas da Amazônia que foram construídas há mais de 2.500 anos Já deixa seu like no vídeo e se inscreva E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal do YouTube Os arqueólogos e outros estudiosos já acreditaram que a antiga floresta amazônica era um lugar inóspito escassamente povoado por bandos de caçadores coletores Mas o resto de enormes terras planárias, pirâmides e estradas da Polívia que ligam até o Brasil descobertas nas últimas duas décadas provaram e conclusivamente que a Amazônia era o lar de sociedades grandes e complexas muito antes da chegada dos colonizadores europeus Agora há provas de que outra sociedade humana, a mais antiga até agora, deixou sua marca na região Uma densa rede de cidades interligadas, agora escondida sobre a floresta do Vale Upano no Equador foi revelada pela tecnologia do mapeamento a laser chamado LIDAR Os assentamentos descritos nas sites tem pelo menos 2.500 anos mais de 1.000 anos mais antigos do que qualquer outra sociedade amazônica complexa já conhecida O LIDAR, que foi a tecnologia utilizada para fazer o mapeamento a laser conforme comentado no início do vídeo, ele permitiu aos pesquisadores ver através da cobertura florestal e assim reconstruir os locais antigos que estão abaixo Então isso está revolucionando toda a compreensão da Amazônia nos tempos pré-colombianos Encontrar uma rede urbana tão antiga no Vale Upano destaca a diversidade há muito tempo não reconhecida de antigas culturas amazônicas, que os arqueólogos estão apenas começando a reconstruir Steve Rosen, que é um dos arqueólogos da CNRS, uma agência nacional de pesquisa da França começou a escapar no Vale Upano há quase 30 anos A sua equipe concentrou-se em dois grandes povoados, chamados de Shanghai e Kilamope e encontrou montes organizados em torno de praças centrais, cerâmicas decoradas com tintas e linhas incisas e grandes javas contendo restos de tradicional cerveja de milho-chicha Datações por radiocarbono mostraram que os sítios de Upano foram ocupados entre cerca de 500 a.C. e entre 300 a 600 d.C. Isso sondou quando o Instituto Nacional do Patrimônio Cultural do Equador financiou um levantamento Lidar do Vale em 2015 Aviões especialmente equipados emitiram puços de laser para a floresta e mediram seu caminho de retorno revelando características topográficas de outra forma não seriam impossíveis devido às árvores Os dados de Lidar que emitiram que Holstein e a sua equipe visissem as conexões entre os assentamentos e descobrissem muito mais A equipe identificou cinco grandes assentamentos de 10 menores em 300 km² no Vale Upano Cada um densamente repleto de estruturas residenciais e cerimoniais As cidades são intercaladas com campos agrícolas retambulares e cercadas por terraços nas encostas onde as pessoas plantavam culturas, incluindo milho, mandioca, batata doce, encontradas em escavações anteriores Estradas largas e retas ligavam as cidades umas às outras e as ruas passavam entre as casas e os bairros dentro de cada porroá Contudo, os investigadores ainda não sabem quantas pessoas viviam no Vale Upano Os assentamentos eram grandes A área central de Klamop, por exemplo, cobre uma área comparável ao tamanho do Planalto de Gizé Repleto de pirâmides no Egito, ou a avenida principal, de Tihuacan no Mético A extensão da modificação da paisagem de Upano rivaliza com as cidades-jardim dos maias clássicos, dizem os autores E o que foi descoberto até agora é apenas a ponta do iceberg, do que pode ser encontrado na Amazônia Equatorial As redes de estradas que ligam os sítios de Upano sugerem que todas existiram ao mesmo tempo Eles são um milênio mais antigos que outras sociedades amazônicas complexas Incluindo Lanos e de Mojos, o antigo sistema urbano recentemente descoberto na Bolívia As cidades do Vale Upano eram mais densas e interconectadas do que as localidades de Lanos e Mojos No entanto, os detalhes de cada cultura ainda estão aparecendo conforme as pesquisas vão avançando As pessoas tanto no Vale Upano quanto no Ilhanos e Mojos eram agricultores que construíam estradas, canais e grandes edifícios cívicos ou cerimoniais Mas aí no caso, os pesquisadores ainda estão apenas começando a compreender como funcionavam essas cidades E também incluindo quantas pessoas viviam nelas, quantas faziam comércio, como eram governadas Tentando entender como funcionavam essas sociedades antigas da Amazônia Sendo assim, ainda é cedo para poder comparar as cidades de Upan com outras sociedades mais clássicas Por exemplo, como o dos Tio Hakan e os próprios Maias Que eram muito complexas e extensas E a gente conhece muito bem como eram essas sociedades hoje Porque há provas, comprovações claras Quando os espanhóis, por exemplo, chegaram nas Américas pelo lado do Pacífico Eles trombaram, encontraram com esses povos muitas vezes Então, por exemplo, os Maias, a gente tem as pirâmides deles bem desconstruídas Que foram encontradas, foram escavadas Então você há todo um estudo mais antigo sobre elas E esse povo da Amazônia, que foi encontrada essa cidade no Equador Ela demonstra que ainda tem muita coisa a ser vista, a ser feita, a ser coletada, a ir a campo Porque primeiramente foi usado o Lidar, que lançou o laser E aí levantou esses dados Agora, sabendo os pontos exatos onde foram construídos Onde há construções enterradas por debaixo das árvores É possível fazer explorações até os locais Para poder levantar mais vestígios Então há todo um estudo, há toda uma complexidade Que ainda deve ser envolvida conforme essa nova descoberta na Amazônia É incrível como ainda no século XXI a gente faz descobertas como essas Por isso que é importante sempre apoiar a divulgação científica, os estudos, as universidades Porque são eles que vão atrás desses conhecimentos Que vão trazer para a gente novas histórias, novos caminhos, novos meios Descobrindo as nossas origens Principalmente uma curiosidade como essa tão grande Que envolve sociedades antigas Que a gente muitas vezes é muito apaixonado Quando vemos aquelas partes, ah, os antigos maires, os antigos egípcios, os gregos E por aí vai, a gente fica fascinado E isso é uma das histórias que a gente tem aqui na América do Sul Que ainda podemos ver muitos episódios e muitas novidades aí pela frente Então se você gostou desse vídeo Por favor, deixe seu like, compartilha e nos ajude Obrigado, valeu, até mais Tchau! 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 Tchau!